Encontrei aqui o Campinho e o professor de educação física, um deles que está na foto, que é o Chiquinho. O Chiquinho adorava também jogar bola com a gente, era um canhotinho. E eu me lembro também de um lance que eu era goleiro e eu machuquei a boca, quebrei um dente, tem um dente na minha frente, meu que é quebrado, que eu machuquei naquele gol de trás, quando ele chutou a bola do lado meu esquerdo, eu pulei, defendi, bati a boca na trave e quebrei esse dente. Então, tem esse lance e tem outros. E a Ângela também, ela incentivava muito o atletismo. Então, eu gostava, eu jogava futsal, jogava handball, o atletismo também, eu participava de corrida. Eu cheguei, inclusive, a participar com a Ângela em 77, em Juiz de Fora. Se não me engano, eu não sei se foi o Geng, eu acho que foi o Jimmy. Porque o Jimmy, ele envolve a cidade toda. E eu lembro que tinha alguns jogadores que eram do ginásio do Sobi. Então, não era o Geng, porque o Geng é escolar, esse era o Jimmy. Então, eu cheguei a disputar atletismo e handball e ficamos hospedados no colégio, no Cândido Tostes, que é aquele que tem o curso técnico. Então, é assim, praticamente eu gostava. E, interessante, nós tínhamos aqui, além do inglês, nós tínhamos o francês, tá gente? Também, temos o francês. Então, não era só inglês, lógico, além da língua portuguesa. Foi a matéria de ciência que eu gostava, né? E foi para esse lado da biologia e da ciência. Mas, assim, eu não pensava em ser professor, porque a gente não tinha, às vezes, informação. Igual hoje, vocês têm muita informação, muita. Mas, é claro que tem que saber filtrar. Então, eu não sabia a questão de licenciatura, bacharelado, porque não explicavam isso para a gente. E eu fui para esse lado, acabei indo na licenciatura, mas já no curso de biologia, eu comecei, eu tive oportunidade de dar aula em Rochedo de Minas. Foi uma experiência também, assim, muito interessante, porque eu estava fazendo as matérias da faculdade de educação. Então, ali, eu tentava colocar alguma coisa em prática. Era um curso do ensino médio do Estado, porque Rochedo, a escola, era municipal. Onde funciona, na época, em 86, era municipal e funcionava no prédio da escola municipal. Só que a gente não sabia, hoje, quando eu fui arrumar a minha papelada para aposentar, que o nome da escola oficial que consta no meu papel que eu fui dar aula, ou no meu contrato, que eu tenho meu contrato, até hoje, amarelinho, está guardadinho, eu quase evito julgar as coisas fora, porque eu já gosto dessa questão de história, de memória. Eu tenho lá meu contratinho de Rochedo, 14 de março de 1986. E eu comecei a dar aula lá e eu tentava colocar em prática, eu estava aprendendo na faculdade. Mas não é fácil também você colocar em prática, em função, como eu falei também, tem que ter estrutura. E Rochedo não tinha nessa época. Aprendi com os alunos também, porque a gente aprende também. Tem que ter essa humildade sempre. Aliás, aprender a gente aprende a vida inteira. A estrutura que o Poli tinha de pegar na massa, com essa proposta que o governo tem hoje. Porque não adianta colocar no currículo o aluno, vocês, ser o protagonista da história de vocês. Claro, vocês têm que ser, mas têm que ter uma estrutura mínima dentro da escola. Hoje, eu sempre falo que o papel do professor ficou muito, mas muito importante em função da tecnologia, da informação, porque ele vai ser o verdadeiro mediador. Ele que vai decifrar, ele que vai ali ser, vamos dizer assim, como todo bom mineiro, comer pelas beiradas e orientar o seu aluno para o futuro. Porque é muita informação, senão ele vai se perder. Então, eu traria esse projeto lá de 50 anos atrás, claro, vamos adaptar, vamos colocar a escola com estrutura, e vamos preparar também o aluno para a realidade. E a realidade é o mercado de trabalho. Então, a gente tem que fazer o aluno pegar na massa. Eu, depois que eu saí do Poli, eu nunca mais que eu fui para o ensino médio. Aqui em São João mesmo, depois eu fui para Juiz de Fora. Eu parei de pegar na massa, de ter aula prática. Aqui não. Aqui a gente tinha a sala ali de contabilidade, onde a gente aprendia o mínimo de o que era uma empresa. Negócio de receita, de despesa, como é que preenche cheque. Isso, gente, no ginásio, no Fundamental 2 hoje. Eu não estou falando nem no ensino médio, que é o novo ensino médio que faz isso. Então, nós tínhamos ali a educação para o lar, onde a gente aprendia a pregar botão, fazer sabonete, fazer comida. Quer dizer, por que não pode voltar? A escola tem que dar essa liberdade, ela tem que dar a sua oportunidade para o aluno. A física é importante? A matemática é importante? Claro que é importante. Mas, se for uma coisa mais prática, mais voltada também para o dia a dia, que depois ele possa usar, porque o ensino médio também, a proposta dele é preparar para o mercado de trabalho. Mas esse ensino médio aí não prepara. Então, eu acho que eu colocaria, traria de volta esse projeto, claro, adaptado às novas realidades. Muito importante. Sempre foi importante. Embora nos últimos anos, no Brasil, acho que é uma tendência mundial, descaracterizar, desprestigiar a escola. Fala-se até sem uma expressão, escola sem partido. Claro, a escola tem que ter um partido. É o partido da vida, é o partido da liberdade, do esclarecimento, da informação correta. A escola tem que ter. Claro que tem. Depende do que você quer dizer com escola sem partido. Mas o que tem que ter, tem. Aqui é ser humano. Então, a escola, gente, é onde o aluno vai ter contato com a diversidade. Se você frequenta só a sua igreja, você vai ter só o seu par. Se você frequenta só o seu grupinho, eu acho que você não cresce. A gente cresce esbarrando no outro. O diamante tem que ser lapidado. O ser humano também é assim. Ele tem que ter contato com o outro. Se a gente for criado no mato, o menino Mogli vai ficar daquele jeito. Então, a gente precisa do outro para crescer. É claro que a gente tem um desafio enorme sempre teve e a gente sempre vai ter. Que é o desafio de conviver. E esse é um desafio grande. Mas, lembrando o que a Élica falou, eu sempre gosto de colocar uma placa lá em cima escrita assim, respeito. E o respeito irradia sobre as nossas cabeças. Respeitar não é fácil. Você respeitar o outro. Às vezes, uma fala que você profere um olhar você já está julgando. E, às vezes, a gente julga o tempo todo. Então, esse é o desafio da escola. Ela recebe vários alunos com uma variedade, uma diversidade muito grande. e é um desafio nesse caldo todo relacionar. A educação é um desafio, não é, gente? A educação não é... Eu sempre falo assim, você está com dor de dente, você vai lá e trata um canal, de modo geral dá certo. Você trata um canal em, às vezes, 15, 20 dias. Mas o ser humano, a formação dele leva tempo. E, às vezes, a escola, a gente, como professor, é meio decepcionante, porque, durante a vida escolar, você não consegue ver muito a transformação do aluno. A gente sabe que, depois de 10, 15 anos, ele vai mudar. Aí ele encontra com você e fala assim, é, professor, você tinha razão. Não é isso mesmo? Aí a gente sabe, e, às vezes, acontece isso mesmo. A gente ouve assim, viva o momento. É claro que não pode ver o momento como se fosse o último, porque tem gente que faz uma leitura meio atravessada dessa frase. Mas curtam o momento. Não tenham pressa, mas, ao mesmo tempo, não percam a velocidade de fazer. Porque, quando a gente tem 13, 14 anos, a gente vai percebendo isso, só quando a gente vai ficando mais velho, que as coisas passam muito rápido. Quando você tem 14, 15 anos, você acha que vai viver 50, 70, 80, e que está longe e não está longe. Passa muito rápido. Então, viva o momento, curta o momento, aproveitem, mas com sabedoria e com respeito ao outro. Isso é muito importante. Respeitar você mesmo e o outro. E curta, porque é muito rápido. E lembrando que você está fazendo parte dessa história. Vocês já estão na história. Aliás, a gente faz história o tempo todo. De preferência, fazer história boa. Aí me lembrei de outro fato também, que eu aprendi a jogar pingue-pongue aqui. Nessa sala, a gente tinha uma mesa aqui de pingue-pongue. Levei para a minha vida e lá no Apoio, nós temos três mesas de pingue-pongue, não é à toa não, porque eu continuei jogando na universidade também. Então, era outra coisa que eu gostava. Como eu falei, eu gostava praticamente de tudo isso daqui. Isso aqui era a minha paixão. Augusto Glória, não esse, o antigo, que era SENEG, depois passou a ser SENEG, foi criado em 1964, era uma escola, parece que, gratuita. SENEG significa, inclusive, Campanha Nacional de Escolas Gratuitas. Depois passou a SENEG. Então, era praticamente essa SENEG, depois o Augusto Glória, que virou SENEG, e o antigo ginásio Sobi, que terminou, se não me engano, em 88. Com certeza, antes do Poli, era bem diferente. Bem diferente. Com o Poli, eu acho que deu mais efervescência à nossa educação. As pessoas também tiveram mais oportunidade de ter contato com uma escola de qualidade, que era uma coisa nova, trazendo muita novidade. É uma pena, inclusive, grande parte dos professores que fizeram parte da primeira légua, com o tempo, eles foram para outras profissões, porque, no início, o salário compensava. Depois, como sempre, o governo não mantém em escola, mas mantém em outras áreas, que não vem o caso aqui agora, mas na educação. É uma pena, porque a gente sabe que a educação é o caminho. Outros países, como, por exemplo, a Coreia, em 50 anos saiu, e hoje é uma potência, graças à educação. Então, foi uma pena o Poli não ter continuado. Não só o Poli daqui, isso foi uma ideia geral. Tem Poli em Teixeiras também, lá em Juiz de Fora tem, em outras cidades. Então, o Poli, a São João sem o Poli, realmente era uma coisa. Depois do Poli, foi totalmente diferente. Uma pena que, ao longo desse período, o governo não manteve. Inclusive, não sei se mantém o Caíque, assim, no Rio também, com o Ciesp. Mas, eu te falo que mudou. Mudou para melhor em determinado período. Depois o governo deixou de investir e acaba sucateando. Questão de salário, de estrutura também. Eu lembrei de outro fato também interessante. A inauguração, acho que eu fiz, acho, não, oficial, foi em 75 de fevereiro. Eu me lembro, por que eu me lembro? Porque eu estava presente com a presença do governador Rondon Pacheco, do lado de fora, ali, nos Tiamenda Bandeira, cantando o hino nacional. Esse eu lembro também da cerimônia. E eu gostava tanto do Poli quando a gente ia para o desfile, desfilava caráter, a gente tinha uma calça de tergal, de boca larga, aí eu marchava como se fosse soldado. E me lembro, uma vez, que a professora de matemática falou assim, Eduardo, você vai ganhar dois pontos. Na época, acho que não tinha negócio de ganhar pontos para desfilar, a gente desfilava com prazer. Você vai ganhar dois pontos em matemática, você está desfilando muito bem. Aí que eu fiquei todo empolgado, e não perdi um desfile. Obrigado, Eduardo. Nossa escola ocupa um espaço físico privilegiado, como já foi falado aqui, e nas pesquisas, a gente percebeu isso, que muita gente ficava, e até hoje fica, assustado com a estrutura física do Polivalente. Ontem nós tivemos a visita do pessoal de... Coronel Pacheco. E eles ficaram encantados com a estrutura, com o tamanho, com o espaço. Então, a nossa escola, ela ocupa um espaço físico privilegiado, que proporciona qualidade, e vem buscando melhorias para melhor atender a todos e a nossa sociedade. Diante disso, foi organizado aqui um concurso de desenhos, fotos e poemas, para retratar a nossa tão amada escola, no olhar do aluno, no olhar de vocês. E eu gostaria de chamar aqui a diretora Marina para estar entregando, o troféu, o poema aqui, que foi no nome de Penélope Ribeiro Gonçalves, da turma 2M1. Ela está aí? Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. Pode vir aqui, Penélope. Polivalente, a escola que encanca muita gente, formando sempre pessoas fortes e valentes. É a maior escola da cidade, cheia de flores e folhagens, sempre encancando a cogos pela sua veidade. Eu amo o meu colégio e fazer parte da sua história é um verdadeiro privilégio. E também, obrigado, diretora, eu vou chamar aqui a Tatiana para estar entregando o prêmio de melhor fotografia. Matheus da 1M2. Está aí o Matheus da 1M2? Não? Tem alguém da 1M2 aí? Olha só, ele retratou a escola com vários recortes. Aplauda aí o Matheus, mesmo ali na escola. Melhor desenho. Quem está aí o nome? Yasmin, do nono ano. Está aí? Os desenhos, gente, a fotografia, o poema, a gente vai colocar lá na página, Poli 50, então vocês entrem lá. Nós já estamos terminando. E, para finalizar, eu quero convidar aqui a Anemília Villela, que fez parte também dessa grande história e desde o início também, já foi professora, diretora, e ela quer deixar uma mensagem aqui para nós, para a gente poder encerrar. E nós vamos estar servindo aqui um café para todos vocês, assim que acabar aqui. Tchau, 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 tchau